Música Quem era criança assim como eu no início da década de 90 Possivelmente usou o troco do pão ou o troco do mercadinho Até mesmo na cantina da escola para comprar fichas de fliperama As máquinas faziam um barulho que chamava a atenção de qualquer um que passava por perto E era difícil não ficar maravilhado com aquela explosão de movimentos vindos da tela Entre os jogos que mais faziam sucesso na época Estavam os games de luta, os games de corrida e é claro, os briga de rua Apelidado carinhosamente que usavam na época para referir aos games representantes do gênero beating up Então vamos parar de enrolação e vamos relembrar 10 jogos de arcade de beating up que ficaram esquecidos para muitos Em 1992 veio Golden Axe Return of Death Island Como eu sonhei com esse jogo para o Sega Saturn Lançado para a placa de arcade Sega System 32 O jogo é fabuloso e sim, dá para jogar em um emulador Como no original Golden Axe possuindo gráficos excelentes Além de uma jogabilidade impecável com bons efeitos sonoros E alguns vindo até do primeiro Golden Axe O jogo tem um som muito bem trabalhado E tendo até a possibilidade de se jogar com 4 jogadores Criando um fator replay bem interessante O único defeito do jogo, na minha opinião Ou seja, o game não ter ganho uma versão caseira O jogo nunca foi portado ou lançado para consoles domésticos Ficando restrito somente nos arcades Ah, dos personagens conhecidos Apenas Gilius retorna lutando em cima de um gigante chamado Gol No lugar de X-Battle Temos Stane Dora, uma mulher centauro E Trix, um duende Todos possuem habilidades especiais Assim como os poderes Stane é mais equilibrado E Dora mais rápido Trix tem um poder que cria árvores que soltam maçãs E elas enchem a barra de energia E Gol possui a magia mais forte dos 4 Porém, é o mais lento O jogo traz uma melhoria em geral do game original Além de introduzir caminhos múltiplos para a franquia Aspecto mágico foi ajustado Embora ainda seja encontrado nos potes clássicos Os feitiços mágicos Não aumentam o poder com o número de potes coletados Mas exigem um número definido para poder usar Embora o jogo tenha sido lançado Para ser o terceiro game da série Não é o quarto É possível que, cronologicamente Este seja um dos 4 jogos principais No final do jogo Death Adder sobe mais uma vez E Gilius sacrifica sua vida Finalmente para acabar com Death Adder Em contradição direta com o final do terceiro jogo Durante o final cinematográfico Gilius é mostrado em uma barra Com todos os outros personagens E um banner aparecendo dizendo Até o próximo jogo Battle Circuit tem sido um jogo exclusivo Dos fliperamas por mais de 20 anos Até que a Capcom lançou em 2018 Uma coletânea Dos mais especiais beating ups Para consoles e PCs Acompanhados por outros clássicos do gênero Os criadores do mítico Final Fight Apostaram num estilo futurístico Com este game Antes do qual São poucos que chegaram Ao comparar este jogo Tão lembrado Capitão Comando Pela semelhança dos seus personagens Mas Muito não repararam Que eles eram dois jogos de beating ups Completamente diferentes Não foi a primeira vez Que beating up Flirtou com outros gêneros Em todo caso Não foi necessário olhar para fora Já que a própria Capcom Já havia feito jogos de beating up Com elementos de RPG Como Dungeons & Dragons E uma evolução da fórmula vivida Com o clássico King of Dragons Lançado em 1991 Porque nos planfletos japoneses do game Foram usados para promover este game em 1997 A palavra RPG Foi usada com ênfase Para enfatizar E deixar bem claro Que o jogo é um beating up Mais profundo Ou seja Que parecia na realidade O progresso de cada personagem Foi diferente Eles não evoluíram matando Mas obtendo dinheiro No final de cada fase Tínhamos a missão Para gastar essas moedas E desbloquear movimentos extras Até mesmo aumentar um pouco de vida O jogo contém gráficos muito bem detalhados Com estilo artístico meio caminho Entre o quadrinhos americano E o mangá japonês Diversos personagens Representados sprites de bom tamanho Destacando os sprites do protagonista E bosses finais Com uma grande variedade de paleta de cores E mesmo Pode ser dito Para os cenários E talvez um pouco Atrás dos personagens Battle Toads Tinha todas as características De uma franquia sólida De seus personagens distintos Atitude de sua jogabilidade E dificuldade notáveis Battle Toads Deveria ter ido mais longe Do que foi Embora os sapos Como nomes nojento Como Ash People E Zitz Tenham começado a aparecer Em jogos como Shovel Knights No Killer Stink De 2013 Battle Toads Tinha apenas 5 jogos No total Todos lançados Na primeira metade Da década de 90 Então Em 1994 A entrada Atualmente final da série Aproximadamente Chamada de Battle Toads Arcade Fez seu caminho Para os fliperamas E explodiu Sim Apesar da popularidade Da franquia A estreia de Battle Toads Em gabinete de arcade Foi um fracasso financeiro Para a Harry Tanto que Os portes planejados Para consoles domésticos Foram cancelados E as vendas decepcionais De Battle Toads Arcade Pode até ter sido Para a razão Para a Harry Colocar a franquia Em segundo plano Isso é uma pena Porque Battle Toads Arcade É muito divertido Assim como os outros Jogos da série E é um beating up Ainda mais Original Do que a do Nintendinho Battle Toads Arcade Tem tudo a ver Com derrubar Hordas de inimigos Você simplesmente Vai de uma ponta A outra De um estádio Esmurrando Em qualquer inimigo Que esteja em seu caminho E é puro Beatting up Não adulterado É uma coisa Simples Muito mais divertida Este jogo Também é notável Por ser um dos poucos jogos E que os jogadores Podem jogar Com os três sapos Os outros Crossovers Como o Double Dragon O que ainda é melhor Que o jogo Suporta três jogadores Então Todos os três sapos Podem participar Do caos No mesmo momento Todos os três sapos Jogam de forma idêntica Pois cada um Tem suas próprias Animações Para seus ataques Battle Toads Arcade É um excelente beating up Embora seja muito curto E muito fácil De vencer Apesar de seu desafio Momento a momento Ele oferece Muita diversão E consegue obter Uma qualidade razoável E variedade De poucos estádios Que possui Ainda por cima Com animações malucas Uma trilha sonora E um modo cooperativo Que é realmente divertido Você tem uma ótima experiência De pegar o jogo Em suas mãos Armored Warriors Faz com que você escolha Um dos quatro mechs Gigantes E use para lidar Com níveis de jogo O truque principal Aqui é a capacidade De atualizar seu mecha Em tempo real Destruir os inimigos Que irá derrubar Regularmente diferentes peças Como arma Braços e pernas E você pode pegá-los E substituir Suas peças existentes Que desejar O controle é muito bom Para um beating up Muitos ataques diferentes Que você pode realizar Com três botões De soco Salto E atirar Por exemplo Se você pular E depois apertar O baixo Mais soco Ele fará um ataque Para baixo E outro ataque Para dar o salto Existem dois modos Desse jogo O modo padrão E o modo de tiro O padrão É o sistema de beating up Que todos conhecemos E amamos E correndo Em torno de mechas Destruidores O modo de tiro E seu mecha Vai avançando O tempo todo Com a munição infinita E você explode Coisas com ele Tanto quanto você puder Os gráficos desse jogo São muito bons Para um velho beating up Como este Todos os spreads São lindamente animados Para esmagar E fantaria no chão Para as duas metades Do mecha Você acabou De acortar ao meio Ótimos efeitos De incêndio E de explosão Também As músicas do jogo Arrasam Pensam em como A Capcom fez músicas De alta qualidade Toda vez que eu ouço isso Eu fico animado E também Os punhos mecânicos E outras coisas Batendo junto Que soam muito bem Assim como explosões E coisas elétricas Eu joguei esse jogo Por completo E ainda é um dos mais divertidos Beatting ups De todos os tempos A diversão nunca acaba Se você é fã do mecha No geral É um ótimo jogo Eu recomendo Que jogue se puder Tente jogar em emuladores Como o Mami Nos anos 90 A Capcom tinha se tornado Uma das principais Produtoras de games Para os fliperamas Além do sucesso global De Street Fighter 2 A empresa japonesa Também tinha se especializado Em games do estilo Beatting Up Junto com Final Fight Capitão Comando E em 1994 Após publicar Cadillac em Dinossauros Em 1993 Ela resolveu resgatar Os alienígenas da sétima arte E colocar em um único game Alien vs Predador Era que permitia jogar Com quatro jogadores simultâneos Dutch Uma versão de Schwarzenegger Tenente Lin Que seria Uma releitura de Ripley Predador Guerreiro E Predador Caçador No game A missão era Detonar os xenomorfos Que tinham invadido a terra Como qualquer game Do gênero Beatting Up Para os fliperamas O negócio era sentar A porrada E ficar de olho No cronômico Durante as fases Os jogadores vão encontrando Vários itens Como as famosas comidas Que recuperam a energia Armas Até mesmo Cartuchos de munição Que permitem atirar Um tempo sem esquentar A arma E o ritmo dele É bem frenético O tempo todo São hordas de aliens Explosões De todo tipo De destruição Até mesmo Os personagens São rápidos Para caramba Exceto Dutch Que compensa Isso na força Os gráficos São excelentes Usados De todo o poder Da até então Fresquinha Placa CPS 2 Lançada Um ano antes Com pérolas Como Street Fighter 0 Dark Stought E Revenge Ou seja Parruda Para jogos 2D Os personagens São grandes E bem desenhados Assim como os inimigos Especialmente divertido Para jogar em dupla Ou trio Se você tiver como Alien vs Predador Pode ser chamado De uma joia perdida Já que a falta De um porte caseiro Restringiu seu público Aos frequentadores De fliperama E bem mais tarde Os russadores De emuladores Com mínimos pontos Negativos Ou menos positivos Como a trilha sonora Mas muitos acertos Como excelente controle Jogabilidade Gráficos caprichados Até mesmo A história No meio do caos Que poderia se mesclar A duas tramas De ficção Tão reconhecidas O jogo Foi uma evolução Do beat em apps Clássico Da Capcom Que você já conhecia E adorava Tecnicamente O terceiro e último Trilogia Crime Fighters Da Konami Violet Storm Chega nos fliperamas Em 1993 Um turbilhão De cores Gráficos De desenho animado Soberbos E ossos quebrados E pura violência O jogo É um simples Side scroll Beat em up A la final fight Com muitos pequenos Toques de homenagem A filmes famosos O chefe Dos quatro estágios Doily Claramente Um power loader Híbrido de aliens Enquanto o chefe Do segundo estágio Joy É claramente o corcuda De Notre Dame Com um problema De atitude E uma tesoura elétrica Gigante Além da capacidade De jogar Lado a lado Com dois amigos Foi rapidamente Adquirido por fãs Que lutavam Em busca De outra fatia Do caos O enredo Girava essencialmente Em torno da noção Absurda De que a terceira guerra Mundial acabou E ainda assim Gangues de rua cruéis Ainda vagam Procurando causar estragos Entra na cena Wade Doily Cale Que depois de Testemunhar O louco Fred Red Sequestrando Sua melhor amiga China Decide que a justiça Deve ser feita Rapidamente E do tipo De chutar a cabeça O layout padrão Dos personagens Um é versátil O outro é veloz Mas um é fraco E o outro é forte e lento Significa que o jogo É familiar Aos outros do estilo Desde o início Mas qualquer personagem Que você escolhesse Havia uma infinidade De movimentos Ocultos especiais Que você poderia descobrir Entre a gama De usual De socos Chutes E ataques De salto Adicione isso A várias armas Uma seleção variada De níveis E alguns chefes Complicados E você tem uma Receita divertida Para desabafar Os ataques Os ataques Do jogo Também pareciam Apropriadamente Pesados A menção especial Aqui deve ir Para a trilha sonora De metal estridente O discurso mostrado Ajudou a acelerar Os cursos Conforme você Colocar mais fichas Para continuar o jogo Determinando A terminar o jogo Atravessar o game Foi complicado Dadas as táticas Baratas De alguns chefes Posteriores Além de que O chefe final Era um ganhador De créditos Mais alto calibre Frustando o mesmo De modo geral Porém Vale a pena Conferir no Mami É um final Mais do que adequado Para uma trilogia Que vale a pena Na verdade É tão bom Que pode até fazer você Acreditar Que o terrível Final Fight Sequer existiu Oh não Não espere Lançado em 1991 Pela Kunami Vendetta Foi um beat em up Concorrente direto Do Cadillac A Dinossauros Entre as armas Que você poderia usar No jogo Estavam correntes Tijolos Chicotes Coquetel Molotov E até mesmo A espingarda Jogando com duas pessoas Uma podia segurar O inimigo E a outra bater Era muito bom Você podia jogar Com até quatro jogadores Que virou moda Na época E como todo jogo Da época Uma gangue De velhotes Tem uma namorada Sequestrada Por outra gangue Rival E segue Melhor pancadaria Dada por Tobe Dragon Em um mundo Meio Mad Max E meio Warriors Tudo e todo Estão contra você O clássico Do estilo De dois botões Soco e chute Apertando um golpe Aéreo Você não era Especial E roubava energia Como a maioria Dos jogos Desse tipo Então Podia ser defendido E errado As coisas E considerar Que o jogo Era divertido No geral Vendetta É uma grande melhoria Em relação ao jogo Anterior Se você é um fã De beating up Mais lento E metódico É um ótimo jogo Pode ser frustrante Em alguns pontos Mas não tanto Quanto crime fighters Tem uma sensação Única que vale a pena Conferir Infelizmente Ele nunca recebeu Qualquer tipo De porte caseiro Então O Mami Pode ser sua melhor opção Lançado em 1992 O War of Fate Apresentava gráficos Estilo de desenho Animado Ousados Coloridos E distintos O enredo Se passa na China Antiga E segue Com cinco personagens Jogáveis Com exclusividade Enquanto eles embarcam Em missão Para impedir O imperador do mal Se unir a China Sob uma bandeira Terrível Isso conseguindo Batendo em centenas De capangas Chefes poderosos Os cinco personagens Visto de cima Tem todos os movimentos Que você esperaria De um jogo como este De atacar Pular E pular Atacar Alguns movimentos Rudimentares De arremesso A Capcom também Deu aos jogadores Uma única Cada personagem Um movimento especial Para cada Grande quantidade De danos E um alcance Impressionante Esses movimentos Podem deixá-los Vulneráveis A ataque Do inimigo Se errar Mas Se recompensá-los Com animações Brutalmente letais Caso você mate Com elas Além de tudo isso Cada personagem Tem um movimento E pode montar Em um cavalo Que desbloqueia Mais movimentos Todos esses elementos Aumentam a jogabilidade Robusta Do Wars of Fate Os ataques Também Parecem substanciais Com alguns personagens Sendo capazes De pular no meio E executar Um ataque poderoso E desagradável Isso causa Estragos reais E danos extras A qualquer inimigo Pego no meio Deste ataque Devastador Os designs Dos inimigos São variados E mantém um tema central Da narrativa Do jogo Você encontra Inimigos Diferentes Cores Carregando facas Arcos E lanças As lutas Com os chefes Podem ser bastante Difíceis Cada um De seus ataques Pode remover Grandes pedaços De sua saúde No entanto Nunca parece ser Injusto Pois Você terá acesso A poderosas Armas temporárias Que pode pegar E causar Muitos danos Este É um título Fantástico E digno De qualquer jogador Eu realmente Recomendo O port Que saiu Recentemente Da antologia Da beat'em up Da Capcom Você pode sentar Enquanto carrega O jogo E seu console É uma ótima Maneira De terminar A noite Undercover Corpse Aqui temos Zen Matt E Rosa Ou Cloud Bubba E Flame Como são chamados Na versão americana Zen É um faixa preta De karatê Matt Um ex-jogador De futebol americano Expulso do esporte Por ser muito violento Será que ele já tentou Rugby E Rosa Uma justiceira Em busca de vingança Pela sua morte De seu noivo E como é de se costume Cada um se comporta De uma forma diferente No gameplay Matt É grande e lento Extremamente forte Rosa A mais fraca Mais ágil E Zen É o típico intermediário Que geralmente Agrada a maioria E talvez A única coisa Que faça sentido Com o undercover No nome É que nenhum deles Se veste Como policial E todos usam Roupas velhas Aparentemente Cheia de sujeira E com algumas Adaptações Com um pedaço De armadura Para o Matt Joelheira Para a rosa E isso combina Bem com o resto Pois todo o jogo Tem um estilo Meio Mad Max Os cenários São locais Abandonados Destruídos E cheio de cadáveres Apodrecendo ao ar livre Os inimigos Vestem armaduras Improvisadas Roupas retalhadas E muitos deles Nem são totalmente humanos E é possível Ver algumas semelhanças Com Streets of Rage Na premissa do jogo Pois lá também Temos três policiais Que lutam Contra um chefão Do crime Que dominou a cidade Mas conforme o jogo Coloca robôs Mutantes E outras coisas Ele vai ficando Mais autêntico Os gráficos Do jogo São muito bonitos Tempos depois Essa equipe Saiu da Irem E formou A Natsuka Corporation Conhecida pela série Metal Slug E o talento dele Já pode ser notado aqui Os cenários São detalhados E usam cores De forma muito boa Estabelecendo bem Um mundo pós-apocalíptico E os personagens São bem desenhados Exagerados No visuais Embora não seja Cartunesco Como em Metal Slug Destaque também Para os efeitos De explosões Que são fantásticos E vários fundos De cenários São interessantes Como o navio Afundado Da primeira fase Ou a cidade Subemersa Da segunda Felizmente Tem um porte Para a Super Nintendo Na versão japonesa Tem suas limitações Como a ausência De jogar de dois Mas pelo menos Não corta nada Sem motivo Sem Goku 3 O jogo segue E arrisca Todos os três jeitos Dos bons beatin' ups Clássicos Por seus personagens Diferenciados Inicialmente O jogo oferece Quatro personagens E o mais equilibrado E o mais equilibrado Jumbi e Kiai Um forte mago Chinês Que invoca demônios A jogabilidade É bem bastante básica E focada No sistema de combos Para todos os personagens Há uma certa variedade De combos Que vai desde Simples Alternar de botões Até as combinações Com comandos De ataques especiais Pulos E projéteis Também Mais do que o jogador Inventar na hora Há também Os tradicionais Ataques especiais Que gastam seu life Mais possível A habilidade De acumular energia Para encher os dois personagens Orbs azuis Que lhe garantirão Um especial mais forte Que atinge Todos os inimigos Na tela Além de ser Muito bonito visualmente Outro detalhe Não menos importante É que Diferente dos primeiros games Há que o personagem Não se transforma A trilha sonora Não possui exatamente Algum tema marcante Mas cumpre bem Seu papel De ambientar o game E é impressionante O salto de qualidade De Sengoku 3 Em relação aos games anteriores A produtora Noise Factory Traz sua versatilidade Para esse episódio Da série Que em relação As anteriores Dá uma guinada Brusca Quase que total Na série Infelizmente Isso só aconteceu Praticamente No final da vida Do Neo Geo Bom Vou indo nessa Não deixe de curtir E compartilhar O conteúdo do canal Vejo que tem bastante Gente que assiste os vídeos Mas não está inscrito No canal Galera Bora clicar em se inscrever Ativar o sininho Para receber todas As atualizações do canal E valeu Falou Até a próxima Fique com Deus Fui Fique com Deus Fique com Deus